Apesar dos rígidos padrões que devem ser seguidos por companhias aéreas e suas tripulações, alguns acidentes aéreos surpreendem pelas causas mais estranhas. Acidentes com aviões são geralmente causados por um conjunto de fatores complexos, e as investigações podem demorar meses ou até anos para serem analisados todos os fatores. No vídeo de hoje, você vai conhecer os piores desastres aéreos, parte 4. Antes de começar o vídeo, convido você que é novo por aqui a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma curiosidade. Eu sou Roberto Barreto e seja muito bem-vindo ao canal Realmente Curioso. Seleção da Zâmbia A Zâmbia possuía uma talentosa geração que atraiu holofotes durante os Jogos Olímpicos da Coreia do Sul, realizados em 1988. O país havia conquistado uma das três vagas destinadas à Confederação Africana de Futebol, ao lado da Tunísia e Nigéria. No dia 27 de abril de 1993, um ultrapassado avião da Força Aérea da Zâmbia, de modelo DHC-5D Buffalo, levaria 30 passageiros, dentre eles 18 jogadores, até o Senegal. A aeronave militar era de 1975 e possuía um histórico de falhas mecânicas, defeitos nos voos de teste entre 22 e 26 de abril e, mesmo assim, foi autorizado a voar uma distância aproximada de 6 mil quilômetros. A viagem até Dakar incluía paradas para reabastecimento até chegar ao destino final. Ao final da primeira parada no Congo, o avião começou a apresentar problemas no motor esquerdo, mas seguiu viagem. Pouco antes de chegar para a segunda parada de reabastecimento, o motor esquerdo pegou fogo e falhou. Mas o piloto desligou erroneamente o motor direito. Com a ação, a aeronave militar perdeu potência e caiu na costa do Gabão. Infelizmente, todos os passageiros e tripulantes do avião perderam a vida. Dos 18 jogadores vitimados no acidente, 6 deles haviam disputado os Jogos Olímpicos de 1988. Curiosamente, Kalusha Biwala, o craque daquela seleção, não estava entre as vítimas. Como o atleta jogava na Holanda, iria pegar um voo direto para Dakar. Embora haja um relatório oficial do governo gabonês, os parentes das vítimas ainda cobram do governo da Zâmbia um documento para explicar como a aeronave foi autorizada a deixar o país, já que o mesmo apresentava uma série de defeitos. Gol 1907 Um dos piores acidentes aéreos da história do Brasil ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. Um Boeing 737 da companhia Gol estava sob o comando de Décio Chaves Jr. e do copiloto Tiago Jordão. A aeronave sobrevoava o estado do Mato Grosso, quando foi surpreendida por um jato Embraer Legacy 600. O winglet esquerdo do jato atingiu a asa direita do Boeing, de modo que um terço dela foi arrancada, o que fez com que a aeronave perdesse estabilidade. Após o choque, o Boeing caiu na região de Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros ao norte de Cuiabá. O avião fazia o voo 1907 e havia saído de Manaus, faria escala em Brasília e teria como destino final a cidade do Rio de Janeiro. Já os ocupantes do jato seguiriam para os Estados Unidos. Infelizmente, todos os 154 ocupantes do voo 1907 da Gol perderam a vida. Os últimos relatos da caixa preta mostraram os pilotos buscando entender o que houve e ao mesmo tempo tentando retomar o controle da aeronave. Infelizmente, sem sucesso. Nenhum dos ocupantes do Legacy teve ferimentos. O jato avariado pousou em emergência na base aérea do Cachimbo e foram logo autuados pela Força Aérea. Em 4 de outubro, as equipes de busca iniciaram o translado dos corpos para uma base temporária montada em uma fazenda nas proximidades. A FAB designou um C-115 Búfalo para transportar os corpos para Brasília, para identificação. As equipes de resgate trabalharam intensamente por quase sete semanas em um ambiente de selva densa, buscando e identificando as vítimas. A última vítima foi recuperada e identificada por teste de DNA em 22 de novembro daquele ano. Em 10 de dezembro de 2008, mais de dois anos após o acidente, o CENIPA emitiu o seu relatório final, que descreve a investigação, tendo como resultados conclusões e recomendações. O relatório inclui uma sessão denominada de conclusões. Ainda de acordo com o CENIPA, os controladores de tráfego aéreo contribuíram para o acidente por conduzir o Legacy a uma altitude incorreta e não alertar ou corrigir o erro durante a transferência de centros. O CENIPA também encontrou erros na forma como os controladores lidaram com a perda de contato com o Legacy. Voo AFR 4590 No dia 25 de julho de 2000, o voo AFR 4590 estava sendo preparado para mais uma viagem rumo a Nova York, como em tantas vezes anteriores. Aquele dia, o voo havia sido fretado por uma empresa alemã e os passageiros estavam a caminho de um navio de cruzeiro. A bordo do Concorde, 104 passageiros haviam pago 9 mil dólares por uma viagem de ida e volta no clássico supersônico, que lhes oferecia mais do que a comodidade de atravessar o oceano na metade do tempo de um jato convencional, mas também usufruir de uma experiência da qual poucos podiam pagar. Enquanto isso, os cinco tripulantes cuidavam dos detalhes para mais um voo de rotina. Com tudo pronto, o Concorde alinhava e iniciava sua decolagem. Após ter cruzado a velocidade de decisão, conhecida como V-1, os comandantes do voo sentiram um movimento anormal e a aeronave começou a jogar para a esquerda, e um barulho era ouvido vindo da traseira do quadrijato. O engenheiro de voo pediu ao comandante para abortar a decolagem, mas correndo à aquela velocidade, já era tarde e o avião precisava decolar. Segundos depois, o Concorde atinge a velocidade de rotação. A aeronave iniciava a saída do chão, e ao mesmo tempo em que os motores defeituosos são desligados, e com os comandantes totalmente alheios ao fato de que uma enorme bola de fogo se formava na parte inferior da sua aeronave, um rastro de fumaça era visto a quilômetros. Rapidamente perdendo velocidade e altitude, nada mais poderia ser feito, e o avião descia fatalmente ao encontro de um hotel nas redondezas do aeroporto, vitimando 113 pessoas, sendo 109 a bordo da aeronave e 4 em solo. Os investigadores chegaram a uma conclusão surpreendente. Em certo momento, logo após atingir a V-1, o Concorde atropelou uma peça de titânio que se desprendeu de um DC-10 da Continental Airlines, decolado minutos antes, fazendo com que um pneu do Concorde estourasse, e detritos voassem para o lado inferior da asa esquerda, direto no tanque de combustível, e para o compartimento do trem de pouso. Com o tanque totalmente cheio, uma grande quantidade de combustível começou a vazar, e faíscas geradas por danos no sistema elétrico iniciaram o incêndio. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o seu like e conferir nossos últimos vídeos. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.